Aí cê toma, né? TTRS? Chama? E aí, voltou a live? Mas não é rápido que eu vou virar Atalha mesmo Chapéu virado É doido, filho, tudo acontecendo de uma vez É o Marcelo, não é, Rafa? É, amigo do Rafa Esse maluco deu uma volta, ó Aí ele conta E aí Isso aí é pouco mais do que eu vou virar